Com a vida eu sou, eu vou dos braços para Nova Jerusalém Tudo aqui já está cumprido, eu sei, a terra hoje do seu lamento Se virá, se virá, nosso grande redentor Percobar ainda de uma voz que vai se calar em breve Que irá, que irá, para Nova Jerusalém Se eu vou, se tu vai, para Nova Jerusalém Se virão, se virão, tudo, tudo, tudo que ela tem Vem melhor, vem melhor, Cristo, Cristo vai gritar Eu vou, se tu vai, para Nova Jerusalém Se eu vou, se tu vai, para Nova Jerusalém Se verão, se verão, se verão, tudo pelo que ela tem, foi melhor, e com Cristo habitar, eu vou, se tu vás, eu vou, se tu vás, eu vou, se tu vás, para Nova Jerusalém. Obrigado.